Boa tarde, meu nome é Jorge Pachão, eu sou o coach da UEFA, o coach da presença faz alguma confusão com o meu nome. Eu não sou Emmanuel, Pedro, ele faz alguma confusão com meus colegas portugueses. E eu tenho uma longa carreira, eu trabalhei no meu país, em três continentes, em diferentes continentes, não foi minha primeira vez em África. E também, gratuções para o país do Araújo, é muito legal, muito limpo, organizado, surpresa para mim. Ok, gratuções, é muito importante, e eu tento falar no meu país para ajudar as pessoas que vêm na Rwanda para ver esse país. E a segunda coisa, eu quero dizer obrigado ao nosso presidente por essa oportunidade de vir aqui para trabalhar e tentar ajudar o clube a evoluir. e ganhar os objetivos e o nosso desafio para a segunda parte, é para ganhar a Liga. Nós viremos aqui para ganhar a Liga. Essa é a nossa proposta. E nós vamos fazer tudo para fazer isso, para fazer esse objetivo de verdade. E também, uma palavra forte para nossos amigos, porque precisamos de seu apoio. E, claro, nós vamos fazer tudo para fazer isso, para fazer você feliz. Tudo. Mas nós precisamos de seu apoio. Você entende? Porque os fãs são muito importantes para nós. E agora, eu acho que é hora de trabalhar, não de falar, porque nós temos muito trabalho para fazer. E nós começamos hoje. Nós precisamos de explicar aos nossos jogadores o que nós temos de fazer e o que é nosso plano. Porque nós temos um plano, e também, em nosso plano, nós queremos, e esperamos, envolver os jogadores e puxar os jogadores para que possa ser melhor e fazer algo bom juntos. Nós precisamos de trabalhar juntos, apenas para nós, a estrela, aqui. Essa é a estrela, ok? Obrigado.